Música Há muito tempo atrás, lá no Quênia, um belo país da África, e existia um rei que estava perdidamente apaixonado por uma rainha. Casou-se com ela e a levou-a para morar no seu palácio. Mas assim que a rainha pisou no palácio, adoeceu. Ninguém sabia o porquê da doença da rainha. O rei mandou chamar os melhores médicos, curandeiros, benzedeiras, mas nada adiantou. Dia após dia, a rainha se definhava mais e mais. O rei resolveu ele próprio ir atrás da cura para a doença da rainha. E foi seu cavalo andando pelas cidades, pelos campos, até encontrar um casebre que lhe chamou a atenção. Aproximou-se e olhou pela janela. E lá viu um camponês que falava sem parar. À frente dele estava uma camponesa robusta, rosada, dando gargalhadas. Os olhos daquela mulher transbordavam felicidade. O rei resolveu então bater a porta. E assim que o camponês abriu, estranhou a presença do rei ali. Majestade, aqui em minha humilde casa, o que deseja? Deseja o camponês que me diga o que faz para que sua mulher seja feliz e saudável. Lá em meu palácio, a rainha está doente e tristonha. Ah, é simples, meu rei. Dou a ela todos os dias carne de língua. O rei achou aquele estranho, mas agradeceu ao homem e voltou para o seu palácio. Assim que chegou lá, pediu que o cozinheiro real fizesse uma sopa de carne de língua. Língua de todos os animais que encontrasse. O cozinheiro achou estranho, mas pediu ajuda aos caçadores reais, que logo trouxeram língua de coelho, língua de jacaré, língua de zebra, língua de elefante, língua de vários animais. Pouco tempo depois, a sopa já estava pronta. O rei resolveu ele próprio alimentar a rainha. Essa, por sua vez, fez um grande esforço para dar colheradas daquela sopa esquisita. Mas na manhã seguinte, a rainha amanheceu ainda pior. Parecia que a morte estava ali, frente a frente a ela. O rei, então, teve que tomar uma atitude urgente. Ordenou que os soldados levassem a rainha para a casa do camponês e trouxesse a mulher do camponês para o palácio. E assim que a troca foi feita, e a mulher do camponês colocou os pés no palácio, caiu de cama doente. Algumas semanas depois, o rei foi à casa do camponês para ver como estava sua rainha. Chegando lá, constatou que a rainha estava feliz, rosada, robusta, tão saudável. E o rei perguntou, Camponês, o que está acontecendo aqui? Vejo minha mulher tão saudável e feliz. E lá no palácio, sua mulher está doente de cama? Não entendo. E o camponês perguntou, O que fez, majestade? Fiz aquilo que me aconselhou. Dei carne de língua, tanto para minha rainha, quanto para sua mulher. Carne de língua de todos os animais que encontrávamos. Majestade, não compreendeu o que eu disse quando falava de carne de língua. A carne de língua que me referia eram as histórias que saíam da minha língua. Todas as noites, quando chego do trabalho, escuto o que elas têm a me dizer. Depois, conto histórias de mundos fantásticos. Descrevo nascer do sol, falo da lua e das estrelas. O rei, então, compreendeu o que aquele homem queria dizer com carne de língua. Prometeu à rainha que todas as noites, antes de dormir, daria a ela carne de língua. Levou a rainha de volta do palácio. E mandou que lhe levasse a mulher do camponês de volta à sua casa. Conta aos quenianos que todas as noites naquele palácio, o rei contava uma história diferente. As noites aconteciam entre conversas, canções e histórias. Sou Miriam Rocha, contadora de histórias do grupo Paepalantos. E este é um conto africano chamado Carne de Língua.